Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Já lembrando pra final, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Lembrando galera, a partir de segunda-feira também vamos fazer live aí de Rush, tá tropa? Lá no canal de lives, tá? Pra quem não sabe o nome do canal é Play Alpha Lives, tá? É o nome do outro canal, tá tropa, tá? Então se você também não for inscrito lá no canal, já se inscreve lá e deixa o seu like lá também. Lembrando também, galera, eu ia falar aí pra vocês que ia trazer hoje aí, na parte da manhã aí galera, É o vídeo do Project EOE, né? Novo jogo de sobrevivência que lançou aí da NETA, tá tropa? É, infelizmente galera, eles lançaram somente uma versão aí pra PC, tá galera? Uma versão pra patch, pra PC, tá? Aí vai lá... Ih, a pior merda que você fez foi isso aqui. Vai pra ti liberada, liberada, como que eu vou fazer a tropa. Chuva de novo, chuva de novo, eu vou bosta. Platinum, espetófilo aí. Platinum! É que eu vou morrer, galera, não tem como sair. Eles estão em dois. E isso tem área de PVP, tropa. Se eu tivesse bomba aqui, eu conseguia sair daqui de boa. Agora daqui não tem jeito mais de sair não, galera. É, ele tá construindo ali ainda, ó. É, agora não tem mais saída não, galera. Ele tá quebrando. Ah, desgrama. Se eu tivesse lá em cima numa hora dessa, ó. Aí, viu? Ah, fama. Nossa, eu tomei só na cabeça. Eu tava sem equipamento também, galera. Sem roupa, sem nada. Vou pegar uma dose aqui. Tem uns caras trocando tiro ali na nuclear, galera. Eu acho até que é ele. Vou pegar só a dozinha mesmo. Quando eles estão aqui na nuclear bem em frente, galera. Então eu vou sacar doz mesmo, sem máscara, sem nada. Só vou encher a vida aqui e vou lá. Vou usar o planadorzinho aqui, né, galera. Eu usei a rampa ali, tá? Não usei combustível. O planador é muito bom, galera. O problema é combustível, tá, tropa? Você vicia, galera. Isso é... Olha, eu tô trocando tiro aqui, ó. Platinum! Eu tô ativendo aí, Platinum. Vai tomar só na cabeça. Não vai nem ver. Ué, Platinum, surpresa. Tome. Errei. Eu boto 52. Eu boto 17. Olha, morreu. Ah, tá. Mas quem que me matou? Ah, galera, eu não entendi. Senão, parece que tinha um cara lá dentro. Ah, o outro cara tava na escada, tropa. Eu não vi o outro cara desgramado. Mas eu vou lá tentar pegar ele, tropa. Tô aqui com a minha SMG. Agora eu tô equipado. Tô com máscara. Tô com tudo. Tô com a vida cheia. E tem oito bandais em reserva, né? Então eu já consigo matar ele, tropa. Com certeza. Desculpa, senão ele vai lá dentro da nuclear atrás de mim, galera. Olha o outro aqui. Olha isso. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou lá dentro da nuclear atrás de mim, galera. Splat! Aba! Olha, ele vem de longe. Como é que ele pode, gente? Pra que colocar esse tanto de zumbi? Tava tão bom o jogo de jeito que tava, né? Bom, na parte do zumbi, né, galera. Tava bom o jeito... O jogo tava bom na parte do zumbi, né? Com aquele pouco de zumbi. Pouco não, tinha muito, quer, né? Mas... Pouco não, tinha muito tempo. Oxe! Oxe! Sai da... Ascelera, acelera. Oxe, mano. Já tava atirando na frente, já vindo tiro atrás. Liberador, já me libera... Sai da frente, zumbi, misé. Nossa, isso aí é... Não, é um trisco que eu burro, galera. É um trisco. Isso aqui, galera, é estratégia, ó. Eu sei que eu tô morrendo. Eu sei que se ele me der um tiro, que ele me mata. Então, o que que eu faço? Se não é que o cara vai pra rushar, eu dou um tiro. Nem que seja pra cima. Atira em qualquer lugar. Só pra assustar o cara. para o cara saber que você tá vendo ele enquanto isso vai rilando não perde tempo não para ti não fica ali olhando para o cara não você viu o cara afastou um pouquinho o cara recuou se aproveita e rila bandai troca um segundo você tiver ali rila bandai rila bandai até o último segundo você não tiver com a vida cheia não para de rila bandai não deixa com um 100 de vida não é cento e noventa deixa a vida sempre cheia é cheia até o até onde não der mais o bicho entregou a localização dele aqui ó é prática tá tivendo aí libera da libera tô com essa espinha da ponteira de arma aqui a pior merda que fizeram não equipa essas porcaria não tomou chute dezenove chute de 15 o vídeo coitado tá lagado só lagado não é travamento é ó isso que eu falo para você para dar vontade até devolver o luxo do latino coitado isso que eu falo para vocês galera o cara que até trocar a pvp bom é isso que eu falo para você você viu que ele ficou parado no ar ali eu acho que o outro aqui meu Deus do céu galera e aí Zé Costinha homem olha essa merda essa porcaria dessa ponteira aí galera essa esquina ela deixa você não deixa você enxergar direito a cara sumiu aqui ó eu sei onde ele tá aqui não sei onde você tá para quem não é para quem libera tá liberado tomou chute de 11 tomou 3 me trouxe não morreu não platina ó é foto lagado que eu tô aqui liberado que ele é carregado mesmo que a liberada morreu com a porta platina espetóvulo o outro lagado também isso na verdade não é leg né troca é travamento né coitado fica parado no ar ali galera agora que eu falo para você então agora aqui não tem negócio ah é bom no pvp a não sei quem é ruim pvp não é não tem mais essa de ruim pvp ou bom no pvp agora tem negócio de quem tem um celular melhor né o celular que roda melhor a verdade é o celular que é o celular melhor o celular que roda melhor a tropa que não existe celular nenhum celular no mundo que é melhor para poder jogar leste é um celular que roda melhor né não que seja melhor celular para rodar leste e nesse monstro nesse momento você deve estar perguntando meu deus alvo que está falando eu também não sei troca não faço ideia do que eu tô falando aqui não é o celular que é bom mas isso aqui é do bom enfim né aprendi com a uma batida de uma batida um cara vai das minhas portas aqui ó aqui tá aqui ainda é aqui eu já levei a meu luxo lá para a base é a base muito longe não dá para ir lá buscar não ninguém ter deixado a coisa colocar logo as portas de novo ainda bem que eu já upei essa porta aqui de ferro de dar para ver se não tinha tomado raio de aula latina safado sei lá que eu coloquei tudo sem aleatório troca é bom jogar só né você não precisa ficar olhando para a senso de coisa eu chego e coloco qualquer um mesmo que se dane lá começar nem precisar nem de cena verdade é tinha que ter uns cadeadinho igual para a sola galera igual lá no rancho né cadeado para a sola e cadeado para clã ou do sei lá eu vou ali na fazer uma nuclear rapidinho ver se ficar aí tá aqui ainda galera tá aqui ainda e ver se eu acho ele aqui 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 cadê você platinovski cadê você platinovski vorte aqui vorte aqui eu tava tirando para cá agora e um pouco troca ah caramba esqueci a marca de novo galera poxa vida volta aqui galera tá lá na frente lá ó mas tá em dois mas só tinha um carro repórter alguns conectavam atrás dele mas quer deixar ele bem meado galera eu consigo matar ele de boa eu tô sem rato eu tô perdendo vida só com a com a 12 aqui sem munição só com a munição do pente mesmo o assunto vai subir vai subir sobe 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 isso só bem feliz a filha da mãe também subir e isso a platina safado eu tô doido eu sou doido apavorou agora pavorou doi platina cara não fiz aqui por lá galera que merda pra intermatar dele ó só tem um armado bom eu vou vinte e oito vinte e oito eu acho né ó a capa a maior distância que eu tô aqui o cara me acertou com o terno tropa eu tô com a bolsa tomou na boca que miserinha fica ali lá pra baixo jogo trava demais meu deus do céu bom mas enfim vou tentar voltar lá galera vou pegar um smg assim aqui nossa mesmo a tem smg aqui beleza tentar voltar lá rapidinho pegar só smg mesmo foi pega esse vestido da marca antes que você da marca é complicado aí ferra com tudo mas eu tenho que pegar ele ainda né o cara vai ver como quando é eu assim ficar só no mundo desaparece já que eles estão em dois agora tem uma boa do outro munição eu acho que sobrou três munição ainda troca pegar o combustível também né esse aqui é o problema galera não tem machado não tem cutelo quer dizer não tem cutelo não tem facão machete e pedaço de pau lá não tenho pedaço de pau não tem mais nada ó tem um outro existindo aí eu tenho que achar onde é a base dele galera eu preciso muito saber onde a base existindo aí se for gringo vai tomar o famoso hoje ainda lá que é o raio ai dá estilo na na bomba óleo tropa eu sou doido eu raio de estilo na bomba óleo se não achar dinamite ou c4 vou ter certeza eu raio de parede de estilo com bomba óleo tropa falando isso aos carnavalor aqui falei sabia que ia sair até hoje ainda não achei bom eu tinha parado de jogar também troca mas até hoje ainda não achei aquela nova bomba do servidor oficial troca o outro cara aqui no repórter galera tá aqui cadê você para as notas que eu não dá nem para você saber onde que o cara tá em troca eu praticamente nesse servidor aqui praticamente é todo mundo rápido meu pai amado agora não tem facão não tem macho não tem pedaço de pau não tem que o tela não tem nada tem que entrar montinha sei lá deixa isso aí que o pai é um dia ó vamos ver se eu perdi já recuperei nossa eu via atravessa parede atravessa chão atravessa tudo meu pai amado agora desse a seguir dentro da casa perdendo os caras falam aqui mesmo não tem mais ninguém que não ó só um carro do porte aqui mas não sei onde ele tá não troca sei lá vamos embora aqui guardar esse loot ó galera voltei para fazer o cartãozinho rapidinho ver se eu consigo pegar um cartão azul aqui ou roxo a merda o cartão não tá aqui aproveitando também falar para você tá é para quem não foi inscrito no canal já se inscreve tá vou postar para vocês galera uma série desse servidor aqui até no até o final tá galera mesmo se eu tomar raio aqui eu vou continuar servidor aí só para trocar o pvp mesmo é ir para o pvp da medalha também tipo de coisa e vou trazer para vocês aí até o final desse lugar tá galera uma série tá eu vou jogar em duo com Platinople